O município de Rolim de Moura está se preparando para a aplicação dos recursos disponibilizados pelo Ministério da Cultura, referente à Lei Paulo Gustavo nº 195, de 8 de julho de 2022, que serão destinados para o setor cultural. Uma das estratégias adotadas pela Secretaria de Cultura para garantir a melhor aplicação dos recursos é a consulta à comunidade, buscando ouvir as demandas e sugestões da população. Estamos aguardando a fase da regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Enquanto a regulamentação não sai, os municípios já estão se mobilizando em todo o país para poder, de certa forma, entender qual a opinião dos artistas da área cultural, qual a melhor forma de aplicar o recurso, quais os incisos da lei que nós vamos conseguir atender dentro do município, porque existem dois artigos dentro da lei, onde um é exclusivamente apenas para o setor do audiovisual, que é a maior parte do recurso que está vindo, e o outro é para as demais áreas artísticas. Então, enquanto a gente aguarda a regulamentação, nós lançamos uma consulta pública para poder entender de qual forma, e de certa forma a gente já iniciar um prévio planejamento, de que forma o município irá executar e quais os incisos do município também irá atender. E também serve para a gente poder já mobilizar para o pessoal da área artística e cultural espalhar o questionário, avisar os colegas e amigos, olha, vamos ter recursos para o movimento de cultura. E é uma lei muito importante, porque o setor cultural ficou defasado muitos e muitos anos no nosso país, e de certa forma agora ela vem para dar um reparo, principalmente depois de uma pandemia. Até porque ela é uma lei emergencial, então ela é uma lei única, o recurso vai vir através dela apenas uma vez, mas nós temos aí também a lei Algeblanc 2, que logo após a Paulo Gustavo vai vir mais recursos para o município também para fomentar a cultura, e essa lei Algeblanc já vai ser uma lei permanente. Então a Paulo Gustavo vem agora apenas uma vez esse recurso, e depois ela não vem mais, então é a hora do pessoal aproveitar para poder desengaventar os seus projetos da área cultural e colocar em prática. Mas para isso eles têm que participar do processo de oitiva, de escuta, de consulta pública, apresentar as opiniões, porque a lei em si, Paulo Gustavo, ela pede que o município faça todo esse processo com a área artística, para daí sim o município iniciar a construção dos editais, para depois passar por uma análise, os projetos vão passar por uma análise da comissão, vão analisar, vão ver se estão de acordo com o edital ou não. Então vai ser um processo bem transparente, que as pessoas vão ter que se encaixar dentro do edital para poder concorrer ao recurso. E para isso eles têm que já ir conhecendo a lei agora, para depois daí conhecer a regulamentação, participar das oitivas, para aí sim apresentar o projeto e ver aí se passa ou não pela comissão. Enquanto a gente aguarda a regulamentação, os produtores de culturas têm que ficar atentos na lei, dentro dos incisos ali, para poder ver qual área o projeto dele mais ou menos se encaixa, para daí preparar mais ou menos uma base, um texto, um projeto, para que assim que sair a regulamentação, o município elabore o edital e aí ele só daí reestabeleça o projeto dele de acordo com o edital que o município irá apresentar para poder atender as demandas aí. A lei Paulo Gustavo prevê o repasse de R$ 3,862 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. E no município de Rolim de Moura, a quantia repassada será em torno de R$ 470 mil. E no município de Rolim de Moura,